E aí pessoal, beleza? Aqui é o Mike trazendo mais um vídeo para o nosso canal aí galera. Já deixa o like aí de início para não esquecer galera. Esse aqui é o 3D Mini Golf Adventure 2. Caraca, Mike. Você falou esse nome. Fala de novo. Tá bom, galera. Vou falar de novo. 3D Ultra Mini Golf Adventure 2. É esse nome todo mesmo. Pelo incrível que pareça. Galera, é o seguinte. Esse aqui é o 2. Já trouxe um aí no nosso canal aí. Mas esse aqui é o 2 galera. Então vamos lá. Joinha? Já deixou o joinha? Não esquece não. Galera sempre checando a playlist do canal. Não esquece, beleza? Vamos aqui. Temos o modo Multiplay, mas eu vou jogar sozinho. Então é modo Single Play mesmo. Temos o MAPE Editor. Seria editor de mapas. Vamos dizer assim. A grosso modo. Hum, delícia. Não. Vamos lá. Modo Multiplay. Vamos parar de palhaçada. Vamos jogar o modo Pratiça. Que seria praticar. Ou modo Tornei. Vamos jogar o modo Tornei. Então, galera. Vamos colocar um novo Tornei aqui. Temos o personagem de escolha. Igualmente no primeiro jogo. E aqui no segundo podemos escolher o nosso personagem. Vamos lá. Will. Não gosto de Avatar. Não dá pra botar o meu Avatar, mano. Ah lá. É o MAK, mano. Vou botar o meu Avatar ali, galera. Ah, vou com o meu Avatar. Terry. Terry. Galera, eu até achei estranho agora esse nome aqui, galera. Porque Terry com Y, geralmente é homem. Terry com I, é mulher. Eu não sabia disso, mas tudo bem. Galera, é o seguinte. Esse jogo eu estou executando. Esse jogo pela primeira vez, né? Como se fosse vocês tivessem comprado aí. Colocado a primeira vez. Não testei antes. Justamente pra ter a mesma sensação. E a mesma coisa que vocês tivessem colocado aí, beleza? Vamos colocar aqui. Kat. Kate. Kate, se eu não me engano. Essa personagem tinha... Nossa, morena bonita. Olha. Jack, Will, Avatar. Vou cobrir o Avatar, mano. Vamos lá. Apertar lá pra confirmar. Beleza. Vamos escolher o tipo de bola. Aqui já tem mais coisas do que no primeiro. Dá pra perceber, ó. Tá vendo? Tem mais. Muito mais. Opa. Vamos colocar essa vermelhinha aqui, ó. Beleza. Vamos que vamos. Vamos iniciar aqui. Colocar a primeira mesmo. Ah, isso aí voltando, mano. Vamos aí. Skrull. Continue. Vamos lá. Carregando o cenário. Só um minutinho agora. Até que o load desse jogo é bem rápido. Tem jogo que demora pra caramba pra iniciar. Como nós já jogamos o primeira versão, galera. Essa aqui já é a versão 2, entendeu? Eu achei graficamente esse aqui mais agradável, galera. Entendeu? Eu achei que o gráfico tá com as sombras. Só tô fazendo... Tô dando a minha opinião como se fosse vocês jogando, entendeu? As sombras estão... E agora os cenários estão em movimento. O primeiro já não tinha tanto, entendeu? Vamos lá. Ai, mano. Eu sempre de primeiro dou essa vaciladinha de levels. Vamos lá. Fantasminha aí. E agora nós podemos mover a câmera também. Galera, eu vou buscar aquele bônus ali. Leva mal não, galera. Eu sei que vai demorar um pouco mais, mas... Pronto. Aqui só pegar isso aqui só. Beleza? E agora podemos mover a câmera e olhar toda a trajetória da bola, né? Isso eu achei muito bacana. Vamos lá. Vamos voltar lá agora pra... Pô, mas que você não fez isso de primeiro? Que eu não sabia, galera. Entendeu? Eu tô executando como se fosse vocês jogando. Na primeira vez. Nossa, mano. Nossa, mano. E agora o boneco deu uma reclamaçãozinha. Gostei. Bateu ali. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. E vai descendo, vai descendo, vai descendo. Pega o bônus, pega o bônus. Isso, boa. Vai, vai. Ah, se eu acertar é muita mitagem, mano. Muita mitagem, mano. Mano, muita mitagem. Eu sou mito, mano. Olha lá. Ué. Ué, não valeu não? Pá. Eu passei. Entendi não, galera. Vamos lá. Buraco 2. Pô, Spiro. Pô, ficou muito bonito. E agora os ângulos, ele caminham por cima do cenário. Achei bacana. Vai, temos aí, ó. Ah, mano. Eu sempre esqueço desse lance. Vou deixar rolar agora o bonitinho. Vai, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Para não, para não. Quanto mais descer, melhor. Para não, filho. Olha o fantarminha ali que bacana. Vai descendo, vai descendo, filho. Isso, vai descendo. Cai na rampa. Vamos lá. Senta aquele bônus ali. Hum, errei o bônus. Vai, desce, 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 desce. Isso, garoto. Isso. Boa, boa, boa. Vai descendo. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Isso. Pega mais pressão. Quanto mais perto, melhor. Olha os corvos. Não, não. Para aí, não. Para aí, não. Para aí, não. Olha lá. Olha lá. Oh, yeah. Ai. Ponto. Agora não tem como errar, né, galera. Não tem? Não tem como errar agora. Porra, tu tá de sacanagem, mano. Porra, é sério, mano. Dei mole, galera. Dei mole. Completei, mas não foi um... Porra, do jeito que eu queria. Vamos lá. Terceiro buraco agora, né? Esse é o mini-golf, galera. Mini-golf. Não é o golf, não é dedicado no esporte principal. É o mini-golf. Vou dar logo um... Vou dar um peteleco aqui com força aqui, logo. Para passar para o outro lado. Ah, mano. Fora... Fora do cenário, não, filho. Vou e casar. Vou tentar de novo. Peteleco aqui, ó. De foda. De força. Ah, dá para ir pela lateral. Não tinha visto. Tem uma plaquinha ali que atrapalha isso. Só que eu sou abusado, mano. Mesmo que eu perco o ponto, eu vou mandar por aqui, mano. Só para mostrar que eu sou mito. Ah lá, mano. Bateu na árvore. Que isso, mano. Ah, quero mostrar que eu sou mito, mano. Parei. Mandar aqui que eu sou mito, ó. Eu sou abusado. Enquanto eu não conseguir, eu não vou... Bom, pronto. Boa. Passei. Quase peguei. Pô, mano. Não é boa. Se eu estivesse vindo por aqui, era mais jogo. Mas, sim, mesmo. Jogando e... Jogando e aprendendo. Ah, mas... Por que você não foi para ali antes? Galera, é o seguinte. Videogame é assim. Se você não tentar algumas coisas mais ousada, você nunca vai conseguir bater um recorde, entendeu? Ou fazer alguma coisa incrível do jogo. Então, vocês têm que estar tentando fazer... Que merda é essa? A árvore se mexeu, mano. Sempre tem que estar tentando fazer algo diferente, entendeu? Caraca, vocês ainda podem... Olha, vocês ainda podem mexer no ângulo ainda aqui, ó. Ah, tá lá atrás. Eu tô ali, ó. Ah, que beleza. Ó, atrás do negócio. Tentar ir lá o máximo possível pra lá, né? Então não foi legal. Vai, filho. Vai. Isso, meu garoto. Isso. Para. Para, para, para. Hora de parar. Isso aí. Cara, se eu... Não. Na moral. Se eu acertar daqui, mano... Pode deixar nos comentários que eu sou mito. De primeira. Se eu acertar agora, de primeira. Pode deixar nos comentários que eu sou mito, mano. Beleza? Se eu não acertar, comenta outra coisa. Vamos lá. A ver se eu sou mito mesmo. Sou não, sou não. Nossa, mano. Voltou pra trás. Voltou pra trás. Não é importante, entendeu? Na verdade, eu... Pô, pensei que a árvore ia pegar. Vou botar um pouquinho mais pra perto. Tem que ser mais humilde, mano. Tem que ser mais humilde. Nove bolas até agora. Tem que ser mais humilde. Tem que ser mais humilde. Aí, ó. Hum, não foi. Caraca, mano. Dez bolas. Agora vai. Vai, filho. Vai, filho. Aí. O buraco tá reclamando que, tipo assim, galera. O golfe funciona assim. Quanto menos tacada, maior a pontuação. Quanto mais tacada, menos pontuação. Entendeu? Mas o jogo é da hora, galera. Eu recomendo. É um jogo muito divertido. E é multiplayer também, né, galera. Dá pra bater um contra aí. Contra aquele primo chato aí que vai visitar você. Quer perturbar a rum. Aí o cara, de repente, é melhor que você no Street Fighter. Aí pra você saber que tu vai perder no Street Fighter com ele, o que que tu faz? Chama ele pra cá. Fala assim, aí, mano. Quem ganhar aqui é o melhor. E aqui não tem habilidade. Depende até de sorte também. Entendeu? Então, para a bolinha. Para. Meia rampa agora. Vou ter que subir. Vou ter que subir lá, ó. Pior que eu nem sei onde é que tá. Deixa eu ver aqui. Tá atrás da árvore. Com certeza. Ah. Apertei o botão sem querer, galera. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos continuar. Desistir jamais. Perder às vezes e desistir jamais. Vai voltar, mano. Eu tinha que ter aplicado mais força, mano. Dei mole agora, galera. Sinceramente. Ih, caraca. Agora eu descobri uma pada sem querer. Eu posso usar um pulo. Apertando um bolinho, eu posso usar o pulo. Eu não sabia disso, galera. Entendeu? Vamos, vamos, então. Vamos, mas, cá, então. Ah, mano. Tá vendo? Tem que ser com mais força ainda. Tem que ser com mais força ainda, galera. Isso aí foi um tiro no pé. Voltou para o mesmo lugar. Sacanagem, mano. Olha lá. Isso aí foi um tiro no pé, mano. Vou mandar lá para cima agora. Agora foi, pô. Nossa, mano. Ah, mano. Não faz isso, não. Não cai no... Isso. Ah, mano. Boa causada, mano. Pô, tem hora que o jogo rouba, mano. Vamos lá para cima. Bora. Pô, árvore. Fica na árvore, não. Caraca, que causada, mano. Dava tempo. Mano, essa subidinha aqui tá do mal, hein. Boa, 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 boa. Isso. Passei dessa árvore nojenta. Para, para. Para. Para, filha. Olha o barulho da árvore, ó. Tacar devagarzinho só para ir no talento aqui. Já me arrebentei mesmo. Agora só quero descer a rampa agora. Ah, mano. Ô, tira essa mão daí, mané. Pô. Tá maluco? Agora só descer a rampa agora. Agora eu voo, né, mané. Pô. É isso aí. Ai. Treinar mais, galera. Tem que treinar mais. Grinch. Buraco 5. Nossa, mano. Nossa, velho. Eu vou tentar mandar por cima, velho. Isso sim. Eu teria que passar por aquele buraquinho ali, ó. Teria que passar pelo buraquinho, tá vendo? Nossa, é muito grande, mané. Caraca, eu apertei sem querer, gente. Eu juro. Não foi burrice. Essa burrice não foi de propósito. Vamos lá. Nossa, passei de primeira. Nossa, mané. Eu sou mito, mané. Eu sou assim. Quando eu acerto, eu sou mito. Quando eu erro, eu sou humilde, entendeu? Eu só não sou humilde quando... Vai voltar para o lugar não, né? Para aí. Isso. Eu sou assim, entendeu, galera? Quando eu acerto, é com uma completa falta de humildade minha. Caraca, eu tô de raiz de... Não, mano. Vai atrapalhar, mané. Vou passar batido, ó. Passar com força logo, ó. Tchau. Vai embora, vai embora. Passa, passa a bolinha. Passa. Boa. Só aí a bolinha ter passado ali, galera. Já foi, já. Já foi uma vitória. Porque aquela espada ali atrapalha a bolinha, entendeu? Vem lá. Último buraco agora. Cara, agora... Ah, não. Agora eu vou acertar para vocês. Se eu acertar isso aqui, pode deixar nos comentários que eu sou mito. Beleza? Não, mano. Queria ser mito nesse jogo. É isso que eu falo, galera. Eu jogo tantos jogos, mas... Esse aqui acabou me... Não tive um grande desempenho nele, entendeu? Mas é um jogo muito divertido, mano. De levezinho só. Nossa, mano. Que isso. Era para aplicar um pouquinho mais de força. Não, velho. Cancela. Cancela aí, né, filho? Vai, 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 vai. Aí. Ixi, era uma zona. Ah. Pô, esse jeito é uma demais, mano. Aí, finalizei a jogada. Buraco 6. Nossa. Mano, o jogo vai continuando. Galera, vou encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigado por ter assistido, galera. Deixe aquele joinha no vídeo. E deixe nos comentários o que vocês acharam do jogo, beleza? Tamo junto e misturado aí. Falou, galera. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.